Então, Santo Antônio, Pico Agudo, essas coisas, tudo é legal até, mas só estrada né, só estrada, estrada. E aí, vamos lá. é um gatói no mínimo é bom é bom é bom é bom é bom é bom é ele é difícil é tem medo aqui é ou ele fala demais ou ele não fala é é é dá tempo A meia isso não envolve nada E, e, continua Nada, não envolve nada Antigamente que era assim, hoje não faz Minha avó, antigamente, era poucas pessoas, mas famílias que era Como se resolvesse algum problema Pelo contrário, estragaram mais ainda Ó, um lugar legal pra ir seria na Cachoeira do Trabiju Domingo Não, tudo bem, mas é um passeio e tal É, tá mais fascinado no Triângulo Não, tudo bem Não, tudo bem Não, tudo bem Não, tudo bem